Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom, mas ai, eu tô com uma canseira, eu tô com uma dor na escadeira aqui, ó Que vocês nem imaginam a situação que eu tô Mas tem que limpar a casa, fubá do céu Então eu pensei assim, bom, eu faço vídeo, ou limpo a casa, ou se não, eu faço os dois Então eu trouxe vocês hoje aqui pra mim Eu trouxe vocês hoje aqui pra mim, ó Eu trouxe vocês aqui, fubá, pra limpar a sala junto comigo Na verdade, não é eu limpar, assim, uma limpeza, uma faxina É só uma penteada, assim, por cima, né? Porque tá chegando o final de semana E de repente, se entra uma visita aqui nessa sala, é tanta poeira Que é a mesma coisa de tá entrando num brechó É só tosse, se não tu se espirra, se não espirra, escarra Tá feia a situação, fubá Os móveis tão marcamursa Tá fofo que tá parecendo o comercial da Comfort Então vamos limpar essa sala junto comigo, fubá Vamos dar uma benzida aqui meio por cima Só pra não passar o final de semana em branco, né? Quem chegou agora aqui, fubá, quem gosta de fazer faxina Quem não gosta também, porque a gente faz porque obrigada Se nós fossemos ricos que nem a Xuxa, vai pagar pra alguém fazer Mas já que nós não somos a Xuxa, se inscreva aqui, fubá do céu Eu como quem não quer nada Não seja coração peludo comigo Tô numa situação de limpeza que você não imagina Quem tiver inscrito já, então, aperte o joinha pro YouTube E avisar vocês que tem vídeo novo Isso é importantíssimo pro canal Não vai doer seu dedo e vai ajudar eu E aperte o sininho também pro YouTube E avisar vocês quando tem vídeo novo, fubá Já fez tudo isso? Vamos que vamos, então Bom, primeiro deixa eu arrastar o sofá aqui Que é pra poder abrir espaços, pra sujeira passar, né? Ai, fubá do céu Olha que eu nem fumo Só arrastei o sofá Já tô fungando Agora vamos tirar o pó Porque a minha casa tá benzida na camurça Primeiro de tudo, deixa eu esticar esse negócio aqui Que nem a língua da sua vizinha Porque eu tenho que limpar o ventilador, fubá do céu Tá que tá fofo lá em cima Se ligar o ventilador, se ficar bem com a boca aberta Assim, de baixo Perigoso, cair uma bola de pelo na boca da gente A gente sai tossindo que nem um gato A sorte que eu peguei esse negócio lá na Wish Que é uma benção pra gente Olha a camurça que tá, dá até vergonha na vida da gente Olha o tanto de pelo que eu tirei Dá pra pegar, juntar, encher uma almofada e já colocar pra enfeitar o sofá Nunca visita a braça, a almofada é vergonha pra pegar até bronquita De tanto que vai tossir Deixa eu tirar esses negócios aqui Colocar tudo de perna pra cima assim Quando a mãe limpava a casa quando eu era criança Eu achava bonito ver as coisas tudo virado com a perna pra cima, fubá Cadeira, mesa, banquinho Não, mesa não A sorte que eleva esses negócios Dá uma afastada do tapete aqui Só pra não pegar a poeira Porque esse negócio aqui não dá pra tirar agora Que é louco de pesado, fubá do céu Mais pesado que a dívida que eu tenho no SPC Ai meu Deus do céu Olha, você começou a baixar e levantar Você vê que você tá gemendo e o joelho estralando Você pode saber, você tá no grupo de risco, fubá Se levantar a mão Jesus puxa Pronto, tá feita a troço Tirar o do quadro aqui Que aqui em cima fica um monte de pó Imagina os quadros finíssimos desses Que retratam a vida em Londres Cheio de poeira Nem combina, né fubá Por exemplo, essa mulher aqui do quadro Ela já tá tossindo Quer dizer, é o tanto de poeira que tava ali Agora ela não vai tossir mais Acabei de curar a rinite dela A beirada da janela aqui tá até fofa Gente, eu não sei de onde que vem Tanta poeira desse jeito É demais Se eu fosse uma boneca Eu ia ser a Barbie arranca a estrela Arranca a estrela não A Barbie arranca a poeira da estrela A Barbie nem é da estrela, né Barbie arranca a poeira da Mattel Quem arranca a poeira ganha uma estrelinha Pronto, arrumei Olha esse negócio aqui, ó Tá com cheirinho firme e forte Fubá que eu ganhei do seis Tirar a poeira aqui desse errado Cerrado é da época que a Enesita Barroso Cantava ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar A vizinha da mãe que deu pra ela Da mãe deu pra mim, né Como vocês viram no vídeo Que eu tava fazendo a decoração da casa Se vocês ouviram, deu uma olhadinha, bomba Tá louco de bonito Isso aqui é meus livros Ai, é só uma penteada por cima, né Fubá? Não vou tirar livro por livro daqui Eu tinha uma vizinha quando eu morava em Sorocaba Que falava Quem procura, acha Então não vou caçar tanta sujeira É só uma engambelada, né Pra visita não perceber Eu acho tão bonito Quem tem aqueles livros Tudo na parede Assim, ó Colocadinho Qualquer hora eu vou colocar o meu também Olha o negócio de estonador Fubá, funciona mesmo Aqui gruda toda a sujeira Mas colocar na água e torcer Caiu um tijolo Passar aqui também Gente, vocês acreditam? Eu não tive coragem ainda De arrancar o prástico da televisão Eu tenho dó Não consigo É mais forte que eu É instinto de pobre De não arrancar prástico das coisas É verdade Eu tinha uma amiga Que ela tinha o fogão Que ela não tinha coragem De arrancar prástico Um dia esquentou demais Grudou o prástico azul No fogão dela Ficou azul, né Porque ela não tinha dinheiro Pra comprar outro Mas grudou E cralacou na alma Do fogão, assim, ó Tem que comprar um óleo de peró Pra fumar Pra passar um pouquinho Nessa estante aqui da televisão Passar um pouco Na minha cara de pau também Olha a caixinha Que vocês deram pra mim Aqui, ó Tá firme e forte também Coloquei ela na decoração Coloquei não O Jefferson colocou, né Mas eu gostei Tá bonita a garrafa, né Sua guardião tá cheia Imagina, lotada de pinga Fumar do céu Um dia eu pego pra beber Aqui e faço vídeo pra vocês Meu Deus do céu É perigoso ter a roupa Trepar na mesa Eu não posso ter de pinga Eu fico louco A turma vem Pega eu Coloca aquela roupa branca De enfiar pela frente Assim, ó Me leva lá pro manicômio Sai que sai Aquela ambulância louca Comigo dentro dela Gritando pro meio da rua Ihuu Ah, credo Mas ficou belezinha Essas garrafinhas aqui, não Ninguém disse que é uma garrafa Que foi tomada Da mão de um beldo Na porta de um bar Não, mentira Mas já foi de um beldo um dia, né Que aqui dentro Tinha pinga Não tinha água benta Essa caixinha aqui também É o Jack que deu pra mim Aqui dentro eu guardo as moedinhas, ó E várias, ó Daqui a pouco já dá pra levar no bar Olha, eu falo, gente Esse negócio aqui é uma benção Adorei ele Mas também no começo do vídeo Tava azul Agora tá praticamente preto Se bater na parede Assim, sai uma bola Um cachorro O chihuahua sai correndo pro chão Olha, vocês viram com o bambu Tá verdinho ainda, fubá do céu Não precisei trocar Foi pego ali no mato Aqui pra baixo de casa Mas tá bonito ainda, né Tem que tirar ele dali também Pra poder limpar Passar um pouco de lustramóveis Nas coisas, né, fubá Eu gosto de passar com esse Guardanapo de papel aqui Porque depois é só jogar Não gosto de tá torcendo Um pano em beira de pia, não E não é nem pelo brilho Que eu passo esse negócio Só pelo cheiro O cheiro do lustramóvel É gostoso, né, fubá Dá a impressão que a casa tá limpa Pode montar Pode tá juntando um bicho Mas tiver com esse cheiro A turma pensa que tá limpo Diz que lustramóveis é pra madeira Tá aqui em casa, querida Eu passo na pedra Eu passo na geladeira Passo no vidro Passo na porta Passo no micro-ondas Gente, se é busão Eu passo até no chão Alá, gente, fiz com a aranha correndo Nos passam largo até pra correr de mim Mas não vai ficar ali Jamais, querida Quero caçar a aranha aqui Olha ela aqui, ó Vocês tão vendo, andando? Aí, fubá Desceu na teia aqui, ó Ai, ó, descendo na teia aqui Vocês tão vendo? Ai, vai pular na minha mão Ai, fubá do céu Eu tenho dó do bichinho Mas não tem como deixar aqui em casa Eu vou colocar ela lá fora Aí, descendo de novo Não vai descer Vai gastar tudo na teia dela, fubá Olha lá, ó Dá uma varrida boa agora Pra dar uma arrematada Olha, fubá A condição que tá o cabo da minha vassoura Tá que é só ferruz Se passar a mão aqui, querida 17 tipos de tétano Tem que varrer delicadamente assim, ó Vocês tão varrindo aqui, então Atrás aqui do bambu Acho que era a privada dos bichos, né? Tinha bosta de lagartista Bosta de rato Bosta de barata Bosta de mosquito O que significa isso, gente? Esses bichos não têm respeito Gente do céu Ninguém disse que meu chão Tava sujo desse jeito Olha que limpeu tanto de sujeira Que eu tô tirando ali Parece que eu tava varrendo O chão de um galinheiro Que que é isso, Brasil? A sorte que eu tô limpando A gente olhando assim A gente nem percebe direito, né? O importante é tá limpando Agora só dá uma benzida no chão Com paninho úmido e um veja, querida Ninguém nem percebe A turma vai achar que tá feito vacina Na minha casa Isso aqui não é veja, né? Isso aqui é... Bom, é oi Deixa eu só dar uma esfriada aqui O importante é o cheiro que vai dar Agora é só esperar secar Eu uso veja do sabor... Sabor não Que eu não bebo veja, né? Eu uso veja do cheiro original Mas se fosse cerveja Daí eu ia querer que fosse assim Um veja brisa profunda Que é pra fazer um efeito melhor A gente ficar louco logo, né? Daí gasta menos Porque a cerveja tá cara Aliás, dona cerveja Vocês que criam várias cervejas aí Skol, Brahma, Conte Daquelas outras cervejas Que dá dor de cabeça Que eu nem lembro do nome E uma cerveja 2.0 Tipo assim Uma cerveja brisa profunda Que aí tá caríssimo, gente do céu O lugar que tá 10 reais um litrão Você tem que beber o líquido E mastigar a garrafa ainda Pra valer a pena Depois usa a tampinha Pra palitar o dente Bom, pronto Agora que já tá tudo limpinho Ó, o cheiro tá, ó Tô me sentindo a Isadora Regina Fumar do céu Agora eu vou pôr tudo de porta no lugar Menos a sujeira Ai, fumar do céu Que canseira Mas tá, ó Então a belezinha Minha sala Tá limpinha, fumar do céu Tá pra jantar no chão De tão limpa que tá Ai, como que cansa, né? Ai, gente do céu Espero que vocês tenham gostado De limpar a sala junto comigo Tá que tá meus tricks Eu só não vou levar vocês Pra limpar os outros cômodos Porque como que a casa é grande Vai dar um filme, né? Mas outro dia Nós limpar outro cômodo junto Seria ótimo se eu pudesse Só ir narrando E os seis fossem limpando pra mim Não, mentira, gente Eu adoro fazer vídeo aqui Junto com vocês E adoro saber Que vocês estão trazendo gente Aqui pro canal, viu? Traga mais, fumar do céu Ai, tão precisando Tô louco pra casa da aglomeração Aqui embaixo tem playlist E tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma olhadinha, boba Aqui do lado tem dois vídeos Vocês assistam também Assistam dos dois E sorria bastante Sorria sempre, fumar Mas pode estar lotado de serviço Mas tem que fazer sorrindo Muito obrigado por me assistir aqui Tchau, fumar Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau